Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases e alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou mais um dia aqui no CSGO.net. E seguinte, mano. Estou aqui um 30 dólares. Estou trazendo mais um videozinho da maratona aí, pedido de um inscrito, mano. E ele falou para mim, mano. Ele falou para mim, é... Cara, será que compensa depositar e abrir tudo de USP? Ele falou no comentário ali. Eu falei, vamos fazer um teste aí, né? Vamos ver. 30 dólares de USP. Não é muito saldo. Não coloquei muito para testar isso aqui. Bora lá. Dá um saldo mais ou menos aí. Teve um prejuizão na caixa da Burt ali. Vamos ver com esses 30 dólares que dá para profitar na caixa de USP, né? E é um valor, né? Muito, mas não é pouco, né, cara? 30 dólares é 150 conto, velho. Então, não é pouco não. Vamos abrir aqui 30 dólares de USP e vamos ver o que dá para a gente, cara. Se ele é muito ruim, a gente vai para os contratos, né? Mas eu acho que pode dar bom, cara. Eu gosto dessa caixa. Vai depender muito da nossa sorte de drop aqui, velho. Se a gente tiver sorte de dropar algumas coisas massas aqui... Aqui, no dia que você acorda com o pé esquerdo, nada vai te salvar, cara. Ó, agora a gente só teve prejuízo. Foi 8 caixas abertas, 8 prejuízos. Não, 7 caixas abertas. Ou 5, nem sei. Cara, mais prejuízo. Até agora nada legal. Claro, a gente pode chegar para pegar uma UF que paga os 30 dólares. Pode? Mas até agora é só prejuízo. Nossa, mais prejuízo, mano. A caixas está dando ruim para a gente hoje, hein? Prejuízo de novo. Caraca, só está vindo essa USP ruim, velho. Está gastando 4 dólares e está ganhando 1 toda hora, velho. O que é isso, mano? 9 hospice. Olha isso daqui, velho. O 8 centavo aí está trolando. Mano, 30 dólares gasto na caixa de USP e nós ganhamos 10. Cara, deu péssimo. Vou falar para vocês que deu péssimo. Vou fazer contrato com o clube. Estou nem aí. Vou colocar de 10 em 10 no contrato aqui. Pegamos 30 USP e... Nossa senhora, deu ruim demais. Era 3 contratos. Primeiro contrato, deu ruim. Deu ruim demais essa abertura, cara. Deu ruim demais, na moral mesmo. Segundo contrato. Deu bom. E o terceiro contrato. Deu ruim. Vamos fazer o quarto contrato de 9 dólares. Ih. Deu ruim. 6,44, mano. Vou voltar para a caixa de USP, cara. Porque eu não aceito que eu estou ruim assim, não, velho. Nossa senhora, mano. A caixa de USP está ruim, velho. A caixa de USP hoje está ruim. Vou falar para vocês, velho. 3,42, 4,29. Profitamos aqui nesse contrato. E vamos voltar para a caixa de USP. Não é possível, velho. Pessoal, hoje a caixa de USP está horrível, cara. Não abram essa caixa, mano. Não sei o que aconteceu com essa caixa, mas está péssima. Não está dando profit, cara. Não abram a caixa de USP, velho. Isso foi o testando a USP. Mano do céu, deu muito ruim. E pão uns 30 dólares em um talo. Não abram essa caixa. A caixa de USP está ruim, beleza? Esse foi o vídeo testando a caixa de USP. Não abram a caixa de USP.